Poucas foram as antecipações a Portugal nesta matéria. Na Europa há a registrar a Pequena República de São Marino e o então Condado da Tuscânia. Na América o Michigan, mas este apenas no domínio estadual, não no domínio federal, onde continua a vigorar e foi aplicada a pena de morte já no século XX. E, fundamentalmente, a Venezuela, que teve nesta matéria, com três anos de antecedência, um papel, de facto, de pioneirismo mundial. A abolição da pena de morte em Portugal completa 150 anos. O município de Angra do Heroísmo organizou uma conferência com vários oradores para assinalar a data. Vamos saber mais. Morte à morte. A abolição da pena de morte em Portugal completou 150 anos. Uma lei que mereceu o elogio do romancista Vitor Hugo, dizendo que o nosso país deu o exemplo à Europa. Aliás, é marca do património europeu reconhecida em 2015. Poucas foram as antecipações a Portugal nesta matéria. Na Europa há a registrar a pequena República de São Marino e o então Condado da Tuscânia. Na América, o Michigan. Mas este apenas no domínio estadual, não no domínio federal, onde continua a vigorar e foi aplicada a pena de morte já no século XX. E, fundamentalmente, a Venezuela, que teve nesta matéria, com três anos de antecedência, um papel, de facto, de pioneirismo mundial. Com esta conferência temática, o município de Angra do Heroísmo quis assim assinalar o dia que muitos consideram um grande passo de civilização, 1 de julho de 1867. Mas isto não significa que, atualmente, em pleno século XXI, a pena de morte não continua a vigorar em muitos países do mundo. Estamos numa corrida contra o tempo, em que, por um lado, temos o transumanismo, assim que é já designado, designada a época que estamos a abrir, por um lado, mas em que, por outro lado, temos o grave perigo do regresso da humanidade à selvageria das armas de distribuição maciça, dos massacres e genocídios, e isto mesmo quando, formalmente, a pena de morte aparenta estar em recuo no mundo. Em qualquer caso, em 2006, de acordo com a Anistia Internacional, 25 países praticaram execuções judiciais, sendo que a China é o país onde estas tiveram lugar em maior número. O Irão é o país em que estas foram mais numerosas em relação à sua dimensão. Para além de Paulo Casaca, economista e figura ligada à política e aos direitos humanos, Elias Pereira foi orador convidado. O presidente do Conselho Regional dos Açores da Ordem dos Advogados levantou várias questões que se situam entre o terrorismo e as migrações internacionais. A insegurança económica, a pobreza, a falta de cultura, de educação, influencia a menor intensidade do humanismo. Mas a questão aqui não está só neste problema. A questão está aqui em defender uma comunidade que é surpreendida por ataques terroristas. E, portanto, como é que o Estado ocidental vai reagir a isto? Com medidas repressivas e com alteração da lei. E a questão que se põe é até que ponto e em que ponto é que será alterada a lei? Até que limite será possível indiciar alguém pela prática de um crime por um plano intencional ou por um plano de limitação de visitar um site? E esta questão é prática, mas é uma questão real. Também foi convidado a participar nesta conferência sobre os 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal, Rui Moreira, Procurador da República junto da Instância Central Civil e Criminal de Angra do Heroísmo, o qual não pôde estar presente por motivos profissionais. A moderação esteve a cargo do advogado Fernando Rocha. Os 150 anos da abolição da pena de morte em Portugal e os direitos humanos aqui a marcar a edição de hoje do nosso programa. Espero por si amanhã no canal do Costume. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Fique bem. Legenda Adriana Zanotto